Após seis anos sem desfiles oficiais das escolas de samba, em 2023, Rio Claro voltará a realizar o tradicional evento, que já foi considerado o quinto melhor do Brasil. As escolas de samba da cidade já vêm se mobilizando nos preparativos para as festas do ano que vem. E no último dia 17, a União Escolas Samba Cidade Azul, a UESCA, anunciou a ordem dos desfiles que serão realizados em fevereiro. As apresentações das escolas de samba serão divididas em duas noites, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023. O primeiro dia sábado terá os desfiles de Embaixadores do Samba, da Uva e da Samuca. No domingo, desfilam as escolas Gaviões da Fiel, a Caçamba e Gracifes, que foi campeã em 2016. Vale lembrar que em 2022, durante as comemorações do aniversário da cidade em junho, Rio Claro teve um desfile de carnaval fora de época, mas sem competição entre as escolas. Foi montada uma comissão da prefeitura, inclusive, para captar recursos das empresas privadas. Não vai sair nada dos cofres da prefeitura, deixar bem claro isso daí, que tudo está sendo feito, o carnaval, com dinheiro privado, patrocínio e fomentar o turismo mesmo. A gente está fazendo um combinado de uma escola ajudar a outra, porque no final de seis anos sem carnaval, muitos integrantes mudaram de afazeres no carnaval. Então, cada escola vai ajudar a outra, está movimentando as quadras para fazer um médio desfile na avenida. Os presidentes das escolas não escondem a alegria em ter de volta os desfiles oficiais e destacam o forte trabalho para trazer os integrantes de volta e deixar tudo pronto a tempo para o carnaval 2023. Muitas pessoas já se foram, não fazem mais parte da escola, muitas pessoas que estão começando agora, que nunca desfilaram. Por exemplo, eu tenho uma neta, minha família sempre foi carnavalesca, eu tenho uma neta de sete anos aí que nunca desfilou em carnaval. E esses dias ela veio perguntar para mim, o avô, mas o que é carnaval? Então, ela vê algumas escolas pela TV, mas não é a mesma coisa. Então, existe uma dificuldade muito grande em você arrebanhar as pessoas. A gente já tinha os nossos diretores de alas, que quando você falava vai ter carnaval hoje, nós estamos correndo atrás de diretores de alas, é uma dificuldade muito grande. O preço subiu muito, o custo está muito alto, a gente está procurando ver com cidades vizinhas ou mesmo São Paulo, para ver se a gente consegue algumas fantasias dentro do nosso tema. Essa notícia veio de uma forma muito boa, aguardávamos esse retorno do carnaval desde 2016, a uva em todos esses anos vem desfilando fora, para tentar manter a nossa comunidade de uma forma que a gente pudesse, quando houvesse esse retorno, a gente estar prontos para o desfile. E é isso que está acontecendo, quando a notícia foi confirmada oficialmente, todo mundo retornou muito feliz para a quadra, nossos ensaios já retornaram todos os domingos, a partir das 19 horas, e a comunidade recebeu, abraçou a ideia. Nós já estávamos com tudo pronto, com o desenvolvimento de enredo, com o tema, com o samba, só realmente aguardando a oficialização do carnaval. É um recomeço, como todo recomeço é difícil, um tempo escasso, nós temos aí, sei lá, acho que três meses para colocar um carnaval na rua, evidentemente que não vai ser tão grande como foi o de 2016, talvez seja num formato mais reduzido, mas não tão menor, bonito quanto foi o outro, com certeza vai ser tão bonito quanto, sim, ainda que reduzido. Esse é o nosso projeto, pelo menos, da Caçamba. Tudo aquilo que a gente tinha ficou muito envelhecido nesses seis anos sem carnaval, por isso que eu digo que é um recomeço, não vai ser fácil, mas a gente trabalha, é muito importante. A gente estava muito confiante nisso, e realmente estava só aguardando essa oficialização para o povo voltar para dentro da escola. A diretoria em si, a gente já estava a milhão por hora aí, já está vendo equipe para montar carro alegórico, a reprodução das fantasias, então a gente fica muito contente desse apoio da prefeitura aí, de vir junto e proporcionar a volta do carnaval. É, recebemos da melhor forma possível, né, para a gente, do Gaviões é muito importante, que é uma parte da gente, assim, que a gente se organiza, né, que tem a festa e tudo mais, mas para a cidade é muito importante porque é uma tradição da cidade, né, a gente sabe aí que teve os anos que parou por opção, e mais os anos da pandemia, que aí foram longos anos, né, dessa falta de uma festa tradicional, que ela está tão intrínseca na história de Rio Claro, você pegar para estudar a história de Rio Claro, o carnaval sempre está aparecendo ali, nas histórias das famílias tradicionais de Rio Claro, né, das famílias não tradicionais também estavam lá, então a gente recebeu, assim, com bastante alegria, essa notícia que, para nós, é uma parte importante da história também dos gaviões aqui de Rio Claro. A Secretaria Municipal de Turismo deve finalizar em duas semanas o planejamento para a realização das festividades do carnaval em 2023. A ideia do titular da pasta, Guilherme Pizzirani, é concluir esse levantamento para se colocar em prática posteriormente a busca para a execução do evento. Pensamos um carnaval em questão de desfile de médio porte, esse porte do desfile são as escolas que vão nos indicar como será, a quantidade mínima de integrantes, de alegorias, de alas, enfim, eles vão nos indicar, porque eles sabem realmente qual é a realidade deste momento. Às vezes você fala assim, ah, não, tem que ter mil integrantes, dez alas, tantos carros, e eles não conseguem, porque a gente ficou muito tempo sem o carnaval. As escolas mantiveram as suas atividades e tudo mais, mas o desfile em si, toda a complexidade de você montar alegorias, fantasias, carros, fica muito complicado. Música 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 Música